Uma situação inusitada durante um jornal ao vivo na CNN. O que foi que aconteceu? A Elisa Weck e o Rafael Colombo... Elisa é ex-chiquitita, né gente? Eu não sabia não, mas é ex-chiquitita. Eu não lembro qual é o personagem dela que foi vivido por chiquitita. A primeira versão, aquela mais clássica, né? Mas aí o Rafael Colombo estava trocando figurinha com a Elisa sobre carnaval, né? Ela disse que iria fazer parte do bloquinho do carnaval, mas não ia ter GPS. Fez várias brincadeiras a respeito de participar dos bloquinhos e... Curti, né? A festa carnavalesca. Fala nisso, como é que está o seu carnaval? Você está se divertindo? Você é do tipo que vai atrás do trio elétrico? É babado, né? Eu confesso que eu já passei da idade. Eu fiz cobertura para a TV Correio e foi bacana demais, muito bacana. Mas eu não tenho esse pico mais não. Um monte de gente um por cima do outro, sei não, viu? Eu só sei que o menino... Como é o nome do menino, gente? Deixa eu botar... É Rafael Colombo, é? Opa! Deixa eu ver... Deixa eu voltar lá. Tem duas pessoas marcadas, gente. É Rafael Colombo. É o Rafael Colombo. Diz que tem um bloco dele com um nome específico, que é pequeno, mas balança. A sua é amanhã e a minha é domingo, porque eu trabalho amanhã. Ah, já estou no ar. E domingo, onde é que o público te encontra? Perdida pelas ruas da cidade, com certeza. Sozinha, sem GPS, sem lenço, sem documento. Nenhum bloquinho. Te encontro lá naquele bloquinho, tá bom? O meu? O meu tem nome. Qual é? É pequeno, mas balança. É isso, minha gente. 9h28, vem aí agora o CNN Mercado com a Thaís Herédia. E na sequência, o Live CNN com a Elisa Vecchi. CNN, você por dentro de tudo. Até e bom carnaval. Até domingo. É pequeno, mas... Mas o pior, gente, é que é um nome bacana pra bloco carnavalesco, né? É pequeno, mas balança. Gente, agora sim. O que mais me deixa chocar... Todo mundo riu, levou na brincadeira, viralizou. Isso é ótimo. Mas o que mais me choca é num canal de notícias. Um canal fechado de notícias. A pessoa faz uma brincadeira dessa, né? Eu só sei que a audiência gostou. A maior parte da audiência achou muito interessante. E é um formato mais leve, mais aberto. Não sei não. Por que será que ele diz que é pequeno, mas balança? Em alusão a quê? É o quê? É pequeno, mas balança. Se você souber me diz, comenta aqui. Comenta aqui. Se você tivesse um bloco só seu, qual seria o nome? Ah, eu vou pensar em algum aqui. Um grande bobalhão. Não é um bloco muito. Gente, é melhor ficar por aqui. Me segue no arroba Fabio Dubu e no Língua Sota TV. Porque atrás do trio elétrico, o sol não vai que já morreu. Eu também não vou não, porque eu não estou mais na idade. É pequeno, balança. E eu estou cansado. Cheiro, tchau. Tchau.